Para mim só os selos contavam. A minha coleção era uma viagem permanente. Os colecionadores são os homens mais felizes do mundo. Os filatelistas acrescentam. Somos os mais felizes dos colecionadores. Reúnem-se na emoção comum de decifrar, conhecer e classificar os selos da sua particular coleção. Estudam-os ao detalhe. O formato, o assunto, a coleção perfeitamente classificada, a diversidade infinita, as particularidades e especificidades de cada um, o carinho. Os detalhes contam enormemente em filatelia, desde que o valor artístico e comercial do selo justifiquem. Pormenores quase invisíveis algumas das vezes. A lupa é o piloto desta viagem por ínfimos mistérios. Cinco Cavaleiros, emissão base emitida em 1953-55 pela Casa da Moeda. Desenho de Martins Barata, representando um cavaleiro da Idade Média, de armadura, espada e escudo com as armas de Portugal. Observe sobre papel liso, denteado 12.5. Preto, vermelho, cinzento, verde e ouro. Cinco de uma emissão de 15. O meu cavaleiro favorito era o Cavaleiro Negro. Cinquenta centavos, mas imenso de estilo. Cavalgando pela noite mais escura, afrontando todos os invisíveis medos, desafiando impossíveis amores, amando as vítimas, castigando o mal. Um Salazar. Outro Salazar. Uma guitarra. O Eusébio. Dois Papas. Duas Nossas Senhoras. Uma de 1950, outra de 1967. Em 17 anos, a Nossa Senhora perdeu as pombas, a coroa e a auréola. Sob iluminação divina, há duas cores, pôs-a na árvore, suportada pelas três devotas crianças. Natal de 74. A Virgem Mãe, a Lentejana, apresenta ao Divino Filho, aos pastores, pescadores, cantinos e a um Senhor de Coimbra que lhe oferece uma cabaça. A Virgem Mãe, a Lentejana, de 1981. Comemorativo. Offset, papel esmalte, denteado 12.5, o estado em carga, sem assinaturas. O desenho refinado e com uma coloração tão atraente como um postal indiano, retrata Carlos, Príncipe de Galdes e a futura Leiby. Muito mais baixa da altura. Sorriem. Vinte anos depois, ela está morta. Estampou-se com o amantar. Atravessava um parís num carro veloz perseguidos por paparazzi. Ele finalmente casou-se com a amante de sempre, o amor da sua vida. Lembras-te de Andorra, as viagens, a loucura, o que fizemos e experimentámos por essa Europa da nossa liberdade? Deixei-te numa posição delicada. Senhor, eu nunca me embriaguei. Mudaste muito, claro, também eu, mas como poderia esquecer? Continuas com um gosto invejável para escolher chapéus. Fátima. Uma pobre, mas sossegada rapariga do Medio Oriente, casada com um pobre e rude carpinteiro. Mais ruda. Sim. Um dia em que estava muito sol, tem uma revelação. Aparece-me um senhor muito bem posto, simpático, uma alda dourada, muito positiva. Eu nunca tinha sentido nada assim, mas como saber se é mesmo o amor? Bil, bil, ai, ai. Ando por aí, um sujeitinho sorridente, espírito maléfico, que começa a tornar-se muito incómodo. Nós caçamos o sujeito, nós caçamos o sujeito. Muito fácil é o de reconhecer, bigode, sorridente, horrível, dívida, fora do trabalho. Censos há muito que se aparecem por todo lado, pois lá, isso é bem verdade. Bem, apanhem-nos, pois logo, vejo. E aí, vamos lá.